Dragon Ball Super A nova batalha aí está Os deuses são o desafio Força, fúria, vamos lá, let's go, go Pois perder nos deixa sempre mais fortes Para nós não há limites, não Nada nem ninguém irá nos deter Luta, raça, vamos lá, let's go, yes Sinto a energia, percorro meu corpo Aventura, sei que nós vamos viver Aventura, raça, 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 raça